Como uma sociedade democrática pode aceitar que uma população se manifestando civilizadamente por democracia seja tratada como criminosa, questionou Guilherme Fiúza. De fato, não podemos mais falar em sociedade democrática quando o ato de protestar pacificamente é tratado por certas autoridades como um crime, e a velha imprensa consente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio bancário imediato de 43 empresas e empresários, a maior parte do Mato Grosso, que seguiam em um comboio de caminhões para se manifestar contra o resultado das eleições presidenciais em Brasília. Em decisão assinada no sábado, dia 12, Moraes afirmou que os direitos de greve e de reunião são garantidos pela Constituição, mas que esses protestos seriam abusivos por propagar o descumprimento e o desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente. Além do bloqueio das contas bancárias, o ministro determinou também que os representantes das empresas e empresários citados sejam ouvidos pela Polícia Federal em até 10 dias. Moraes não liga mais para nada, parece alguém totalmente descontrolado. A omissão covarde e cúmplice do Senado sob a liderança do pusilânime Rodrigo Pacheco, além dos aplausos de uma mídia corrupta, tem feito com que Moraes dobre a aposta a cada dia. É assustador ver o que está acontecendo em nosso país, gente. A escalada autoritária é impressionante. Se esse curso não for logo interrompido, poderá ser tarde demais. E veja, não vai ser nenhum alarmismo vislumbrar um futuro venezuelano para o Brasil. Todo cuidado é pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.